Beleza, e aí meus queridos amigos, tudo bom com vocês? Voltamos com Jurassic World Evolution Cara, vamos dar continuidade aí, a gente conseguiu liberar a ilha Tacanho Tacanho, Tucanho, não sei, não sei como se fala esse negócio aqui Liberamos a ilha Tacanho, tá? Em questão dessa, daquele ilha muerta, a gente já evoluiu bastante aí o número de estrelas Não sei se vocês conseguem ver, aumentou bastante, tá? Ilha Nublar a gente tá livre pra criar lá, então acho que não é tão necessário assim A gente vai mostrar ainda, enfim, mas vamos pras partes mais, né? Chocantes, né? Mais que pega mesmo, tipo essa daqui A gente entrou aqui, ela já tá com um débito de um milhão já Eu não sei o que fazer a não ser vender o que a gente já tem E rápido, antes que aumente mais o débito Ah, deixa aí, vai O que mais? Tem coisas aqui que tem que eu nem sei porque tem 64 mil, tem alguma outra coisa por aqui? Não, beleza 64 mil, e o resto a gente vende rapidinho, cara Entender Entendeu Não sei o que é isso, vende também Beleza Vamos já Preciso de um Caro demais Ah, 400 mil Cara, eu preciso de um negócio pra aumentar mais minha renda Ah, caraca, operações Centro de fósseis Vou colocar aqui pro canto Ah, legal Agora eu preciso de um negócio pra fazer ele funcionar Pô, mano Por que que eu sou Por que que eu me zico assim, hein? 400 mil, né? Não é 400 mil? É 500 mil? Puta merda Tem que fazer logo antes que eu aumente a dívida mais ainda Não é 400 mil? Tem que fazer logo antes que eu aumente a dívida mais 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 a Vamos conectar. Deixa assim mesmo, daqui a pouco eu arrumo. Esse aqui não está conectado, minha criança. E aí? Você vai ficar mexendo o saco mesmo? Nossa, é tanto fio que eu nem sei o que está acontecendo aqui. Ae. Beleza. Vamos aqui. Para isso que eu queria fazer isso daqui primeiro. Beleza. A dívida já foi. Cara, essas partezinhas aqui, mano, a gente vai tirar tudo. Senão eu não consigo saber o que eu estou fazendo, mano. É tanta coisinha. Só vai me dando problema. Era interessante criar um aqui mesmo de estar já aqui. Só antes vamos fazer assim. Para eu poder ver o que eu estou fazendo. Porque enquanto não tiver dinossauro aqui, cara, não vai ter visitante, não vai crescer, não vai fazer nada. Então primeiro a gente precisa de dinossauros. Precisamos do famoso dino. Vamos lá. 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 fazer um negócio diferente, não foi do jeito que eu pensei, pera aí, pera aí, pera aí, vamos arrumar esse negócio, tá aí tá bom, até aí, até aí tá bom. Caraca tio, o negócio mais difícil de fazer aqui é direcionar a grade, isso, tava quase, ae! E aí fechou ou cagou? Fechou? Fechou. Beleza. Espera aí, que já tam eixou nos sacos aqui. E aí Ah é? Onde? Aqui provavelmente a gente não vai conseguir lucrar nada, a despesa tá alta ainda. Caminho não conectado. É, não dá pra não conectar agora né garotinho. Vamos voltar pra outra ilha. Eu preciso, eu abri o posto de fóssil ali, não sei se vocês perceberam, porque vocês estão ligados que a gente consegue tirar em um lugar, a gente consegue pegar e vender em outro. Entendeu? Então basicamente eu peguei pra conseguir vender lá e conseguir dinheiro pra poder fazer alguma coisa lá, pelo menos colocar algum dinossauro ou algo do tipo. Quem atrai são os dinossauros, entendeu? Então não adianta ter um parque cheio de coisa que não tem dinossauro né? Porque é um parque dos dinossauros então né? Meio óbvio, mas, vamos lá. Tiranossauro não quer ser alimentado. Não? Quer ser alimentado. Nossa assim, eu sou o Lucê agora. Ah, um dinossaurinho morreu? Que pena. né? Qual é o que tem aqui? o quanto o que tem aqui? 80 mais 40. Enfim esse parque aqui não sei se é o perceberam mas ele já está bem evoluído já o primeiro parque a gente fez já eu já consegui aumentar e melhorar bastante com ver o outro pra você só precisar uma olhada ele é a moerta aquela ele que a gente pegou lá e só tem zika saída só tem bo mano só tem bo não tem mais nada essa ele é só sobe ó a agente da uc não identificado lembrando pra você cara pra você que tá assistindo vídeo que é novo no canal se inscreve no canal já para não perder os próximos vídeos beleza vai ter mais vídeo ainda no canal aí da série está já deixa aquele like no vídeo nesse vídeo mesmo se está assistindo vai buscar lá pega lá que tem uma playlist já pra você custa gosta de jurassic park jurassic world tem lá uma playlist dos últimos vídeos pra você vai lá molhadinha se liga aqui quem está acompanhando tá ligado como que a gente começou nesse parque já evoluímos bastante na verdade já fez tudo na gente tinha que fazer não tem mais nada fazer aqui tá bem melhorado vendo a gente colocou os dinossauros aqui enfim está bem mais evoluída só que o que o que o que tem dinossauro aqui que gosta de fugir mano eu não quero nem ficar muito tempo aqui na opção a gente vai ter que caçar um dinossauro de novo que dá de trampo nesse lugar mano que dá trabalho meu deus do céu dá muito trabalho mano só tem bicho que dá trabalho esse negócio não dá mais nada só bicho que dá trabalho é um caramba meu deus vamos lá a gente tem um pouco só de equipamento lá pra gente tentar levantar esse lugar que a gente está agora saco mano e a gente continua tendo despesa não sei porquê a gente continua com despesas ele é tacânio 55 quilômetros a sudoeste a lá a eu chante a fãs e falar somente a despesa né que cai pra gente aqui é só despesa mais nada e de iniciar a espécie mais despesa a gente colocar um bicho pra desenvolver caraca mano eu tinha quase certeza que tinha um negócio aqui mas esse me fode e e e e e e a série que lucro por minuto tá assim nossa fiquei assustado agora em tomar banho e 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 a e e e e e e pode dormir botou tranquilo relaxa pode deixar de boa a gente vai colocar isso para dentro da jaula de novo na verdade não eu vou vender eles estão me dando muita treta um negócio de complicação pode vender pode vender a garotinha essa área que ela tá pra eles para essa espécie de dinossauro não é muito boa não eles não estão gostando não curtiram deixa eu ver aqui 120 mil a pesquisa logo vai já termina logo se com esses dinossauros aí já já finaliza cara nunca vejo os raptors aqui a ele aqui na minha frente eu não vejo fósseis a beleza e tenta como que a gente está de dinossauros ver é por enquanto estamos bem mais ou menos né tem alguns dinossauros ainda que a gente tem que liberar cara alguns não né basicamente todos aqui é o t-rex certeza isso daqui deve ser um indôminos rex sei lá não o que é espinossauro o sudo aqui o que esse é o nome desse daqui o novo genoma concluída a gente deixou 100% 100% por enquanto a gente tem um dois três temos três três cem por cento de genoma em cubi libere no laboratório de criação remont cara vocês querem que liberte o que que é um velociraptor ou um anquilosauro vamos liberar um anquilosauro anquilosauro e mais o que um di um di lofossauro um di lofossauro e carnívoro a gente libera lá do outro lado onde eles estão eu dou esses zooms aqui parece que eu estou indo mais rápido aqui aqui que são os di lofossauros vamos liberar um di lofossauro também e é isso aí cara é mais difícil achar esses bichos a mata está alta porque ele a espécie dele gosta de se esconder então eu coloquei senão eles vão ficar com aflituosos aqui vão querer fugir também essa é uma parte bem difícil cara você adaptar o ambiente que você colocou o dinossauro se você colocar em qualquer lugar ele vai se quiser se reclamar depois que ele está tentando fugir ou está fugindo toda hora cara é por isso entendeu então sei lá não é muito vantajoso então é bom dar uma controlada beleza parece que a gente tem agora uma quantidade de de dinheiro que dá para não sei dá até para a gente tentar fazer alguma coisa lá na no outro na outra ilha dá para até arriscar um pouco nossa está meio cheio né jesus amado olha isso caraca mano o que é isso olha isso aqui nossa senhora walking dead cara alimentador alimentador aqui a caminho do alimentador não é aqui é aqui qual que eu vou liberar eu vou liberar bem o que deu problema aqui o que deu ver ó meu deus do céu mas tá bom vale liberar um só tá ótimo o outro lado ali será que vai demorar ainda essa daqui acho que vai mais rápido né não também não vai não a gente completar essa missão de propriedades perigosas aqui liberar três eu liberei um voce raptor sem querer pensei que a missão em outro lugar é para ganhar um milhão e quinhentos acho falta pouquinho essa daqui é geneticamente modificada eu deixei a modificação genoma então e fica assim não muda muito de normal nem a pele tá só mudar mesmo em questão de existência ou algumas outras coisas senhoras e senhores se aproximem-se um dinossauro novo em folha ai garota vamos logo não o dinossauro morreu que pena beleza beleza tranquilo vamos cuidar do dinossauro que morreu e vamos enviar de novo precisamos melhorar nossos números é ao povo que o povo quer quantidade e qualidade mas principalmente quantidade e hoje temos um problema a rede elétrica da ilha deu pane é hora de mostrar serviço ok agora passamos para os protocolos de emergência e mantemos nossos visitantes são de salvos entendeu dica que entendeu não bem de parece que esta crise foi criada por humanos sabotagem hoje algum inimigo vem à mente inimigos rivais aproveitadores a lista interminável e imagino que sim vou ver o que consigo descobrir câmbio desligo a sabotagem descrito eu não consigo nem tentar garanta briga em um cercado adequado a todos os dinossauros garanta abrigo em um cercado adequado a todos os dinossauros cara eles estão dentro do cercado não posso fazer nada deu pane em tudo tio olha isso tá tudo desligado por isso que eu não consegui pegar o helicóptero tem que durar três minutos e vinte tem que deixar eles dentro do abrigo a ação ele está comendo o outro meu jesus nossa foi o geneticamente mortificado que morreu acho que estava velho sei lá que música é essa olha mano os raptors eles são são conflituosos cara olha isso mano o cara está olhando para fora já fica ai dentro tio sai não fica quieto ai que eu não tenho nada para fazer não tenho como fazer nada eu não tenho literalmente como fazer nada se alguém fugir já era não tem helicóptero não tem o carro não tem nada e o carro não tem o carro não tenho carro cara eu estou monitorando todo mundo quietinho ai cara nossa quem lembra desse dinossauro aqui no primeiro jurassic park o dilophossauro bom por enquanto está tudo sob controle acho que tem que acabar tem que esperar acabar o tempo ali né ponto de chegada não está pouco é é o que eu imaginei está tudo desligado 13 milhões já garotinha está aumentando o dinheiro deve estar né de pouquinho em pouquinho mas deve estar aumentando deixa eu ver está aumentando a margem de lucro está diminuindo bastante a margem de lucro né mas está aumentando vamos lá falta alguns segundos apenas agora não o garoto fica quietinho o barulho que ele faz parece de gato não parece? ele fica ronronando estranho um quilossauro assim é bem mais fácil para você ver quantos bichos tem nossa corit... coritossauro sabotagem corrigida beleza botou tudo normal todo mundo preso ninguém foge transmissão recebendo missão concluída como você pode imaginar temos muitos inimigos pessoas empresas organizações que não vão parar até obter o conhecimento e a tecnologia que temos veja bem nem todo mundo gosta de mim alguns me acham frio e sem graça mas eles não sabem o que eu sei o que me preocupa às vezes não é o que o doutor sabe mas o que ele planeja fazer com esse conhecimento nossa quanta sabedoria cara vamos para outra ilha vamos ver o que a gente pode fazer ver se dá para melhorar alguma coisinha opa fundos disponíveis 58 mil como assim? começou a render alguma coisa? render o que na verdade né? não tem nada para render antes de entrar na ilha apareceu lá que a gente tinha 58 mil de fundo disponível eu lembro que eu estava negativado em 7 mil na verdade quando eu vim para essa ilha aqui nossa enrolado deixa eu ver o que está acontecendo o que a gente tem que fazer primeiro? seria interessante colocar alguns pontos de alimentação ali soltar o dinossauro, não sei ai 5 mil? ai 5 mil? 5 mil? 5 mil? 5 mil? 5 mil? 5 mil? esa 5 mil? é beleza Aí Fechado Soltar aquele dinossauro, hein? Aquele Bem caro mesmo, bem caro Pra destruir Por enquanto fica nesse nível Pessoa chegando, eu não sei se tem Sei lá O que tem aqui? Centro de inovação Tá diminuindo Mais ainda o dinheiro, o dinheiro não para de diminuir 78.244 Liberar mais um, vai Liberando Esse daqui é o mais básico, cara É o mais tranquilo pra liberar 41.306 Continua diminuindo? Continua diminuindo Não temos mais o que fazer Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa ou outra coisa pra vender Não tem Mas daqui pra frente não fica tão difícil não Já, basicão já foi É só arrumar mesmo Organizar e fazer Seguir da maneira que eu falei Tira de lá, põe pra cá Tira de lá, põe pra cá E vai de boa O dinossauro já tem Agora na verdade seria colocar algumas coisinhas Enfim Pra começar a atrair visitante Que coisa de limitação Essas coisas Não tem e não tem nem como pôr Porque é muito caro Não tem nem como a gente pôr E a girosfera, creio eu Que ela vai ser liberada Ou já liberou Só que a gente precisa construir algumas coisas ainda E o dinheiro começou a subir Perceberam? 41.992 já Olha lá Uma estrela já Como eu falei Tem dinossauro? Cara, dinossauro é tipo Se abriu pra chegar visitante Entendeu? Se liberou Se abriu as portas E é isso aí galera Começamos Recuperamos aqui a ilha Tacânio E é isso aí A gente se vê no próximo vídeo Então Um abraço Obrigado É nóis Valeu Um abraço De novo Tchau